BABYRON BABYRON Tem samba na ponta da rua, tem samba lá no interior, tem samba nas beiras, na praia, tem samba, teu samba, amor. Teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, teu samba abstrai e pratica, tem samba, teu samba, amor. Tem samba na boca, no luxo, tem samba nos pés de xangô, tem samba na curva, na esquina, tem samba, teu samba, amor. Teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, teu samba abstrai e pratica, tem samba, teu samba, amor. Tem samba na cor do destino, tem samba no pólen, na dor, tem samba que até Deus duvida, tem samba, teu samba, amor. Teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, teu samba abstrai e pratica, tem samba, teu samba, amor. Teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, tem samba que até Deus duvida, tem samba, teu samba, amor. Tem samba, teu samba, tem samba, teu samba, amor. Papirão 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 Tem samba na ponta da rua, tem samba lá no interior Tem samba nas beiras, tem samba, teu samba, amor. Teu samba é filosofia, teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, teu samba abstrai e pratica, tem samba, teu samba, amor. Tem samba na cor do destino Tem samba no polen Tem samba no polen Tem samba que até Deus duvida, tem samba, teu samba, amor. Isso O Tem samba, teu samba, teu samba é filosofia, teu samba, tem samba, teu samba, amor. Tem samba, teu samba Amor Tem samba, teu samba